Vem pra cá da parte 2 do vídeo sobre compra, sobre supermercado, o que você tem que comprar de diversos, de bebidas, legumes, frutas, verduras e vem pra cá que eu vou te mostrar agora a parte de diversos. Não se esqueça, eu tenho o desafio desses dois vídeos da parte de compra de supermercado, de ter mais de 100 curtidas. Normalmente tem mais de 500, 700, 800 pessoas, só que nem todos deixam curtir. Você ajuda esse vídeo deixando simplesmente o seu curtir. Obrigado, vem pra cá. Diversos, vamos lá. Chocolate, 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 você não pronuncia a letra T. Cereal, 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 os dois esses tem a mesma fonética, cereal, até a letra L, um L que nunca mais se acaba, esquece o E. Açúcar, sucre, sucre. Macarrão, pâte, pâte, não é pâté, pâte. Arroz, rir, é como se você estivesse rindo, rir, então não pronuncia o Z. Feijão, haricot, marron ou noir. Haricot, marron ou noir. Haricot, marron é feijão, marron ou feijão preto. Noir é preto. Farinha de trigo, farine de blé. Blé é trigo. Farine, não é farinei, de blé. Óleo, huile. Ui mesmo, huile. Azeite, é o azeite de oliva, né? Então é huile d'oliva. Huile d'oliva. Oliva é azeitona. Huile d'oliva. Molho, sauce. É como se fosse um S com O, sauce. Senão põe sauce. Pão, pan. Pão sauce P e um A com T. Pão de forma, pan de mi. Então é pão de forma, pan, pan de mi. Você não vai falar mi aí. Sal, sel, pronuncia desse jeitinho. Pimenta, poivre, poivre, pimenta. Poivre, não pronuncia o E. Ovos, o. Como se tem um F, tem um S, só que no singular você fala enough, quando são mais de um DZ. Então, O. É só O. Vinagre. Vinegre. Escreve quase igual. Vine, a com I é vinegre. Égre, não é vinegret, não. Fermento em pó. Lévure, levure. Chimique, faz crescer químico. Ao pé da letra. Chá, T. É como se fosse, lê só a letra T. T, pronto. Presunto, jambon. Não é jambão. Nada de ao tio, jambon. Bacon em cubo. É lardon. Aqueles quadradinhos de bacon que você compra e frita, aquilo é uma delícia. Lardon. E sorvete é glace. Glace. Pronuncia até o E. Ok. Agora, itens de cozinha. Vamos lá. Papel filme. Que é aquele plástico de embalagem para cozinha. Filme. Filme. Você pronuncia o M. Plastique. Plastique. Um A. Um A saindo no Q. Esquece o E no final. Papel alumínio. Papier. 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 Não pronuncia o R. Aluminium. Alu. Ou aquele Uzinho mesmo. Aluminium. Saco de lixo. Saco. Pubele. Saco. Pubele. Papel toalha. Papel toalha. Sopalã. Sopalã. A. Sopa. L I. N. Fica como se fosse L com A com tiozinho, nesse caso. Sopalã. Guardanapo. Serviette. Serviette. É até o T. Esse som de ar saindo. Serviette. Higiene. Vamos lá. Papel higiênico. Papier higienique ou papier toalette. Toalette. Higienique ou papier toalette. Shampoo. Em francês. Shampoing. Shampoing. Não pronuncia o G, não. Shampooing. Condicionador. Après shampooing. Depois o shampoo. Après é depois. Shampooing. Depois o shampooing. Après shampooing. Sabonete líquido para o corpo. Gel de ducha. Gel ducha. Gel ducha. Não é duchê. Creme dental. Você lembra antigamente que eu chamava de dentifricio? Lá até hoje. Dantifricio. Dantifricio. Não pronuncio o E. Dantifricio. Dente é dão. Então, olha lá. Dantifricio. Escova de dentes. Escova é brosse. De dente a dente. Brosse a dão. Brosse a dão. Não é dã aberto. Nem dão. Dã é um A com O. Brosse a dão. Sabonete para as mãos. Savon a mão. É aquele sabonete de mãos mesmo. Savon a mão. Sabão. Savon a mão. M-A-I-N. Não pronuncio o S. Creme de barbear. Creme é mousse. Creme é mousse. Arraser. Razer é o ato de passar o razoar. Razoar é o presto barba. Então, mousse a razer. Por último, para finalizar isso aqui. Não esqueça de clicar e deixar o curtir. Lembra do meu desafio. Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos nessa? Vamos lá. Limpeza. Só dois. Sabão de lavar roupa. Tem ele em pó. Pudra, lessiva. Aqui eu coloquei só liquida, lessiva. Tem ele em pudra. P-O-U-D-R-E é pó. Pudra, lessiva ou liquida, lessiva. Lessiva é de lavar a roupa. E detergente. É liquida. Vecelha. Aqui é detergente para lavar a louça. Vecelha é louça. Liquida até o D. Lessiva até o V. Não pronuncio o E. Vecelha. Até o 2L ali. Então é isso. Terminei aqui a segunda parte da lista de compras. Uma lista de compras básica. Você não tem que saber por enquanto. Vocabulário do supermercado inteiro. E agora fica com você. Você internalizar e entender isso aí de uma forma melhor. Lembre-se, aqui tem para você fazer download do áudio e também da parte escrita do PDF para você imprimir. Se você quiser para você aprender ainda mais. Não se esqueça de clicar e deixar o curtir. E eu te vejo no próximo vídeo ou na Semana do Francês. Um abraço. Tchau, tchau.